O COSUD acontece na região de Pedra Azul. Ontem o ministro Ricardo Lewandowski participou do evento e falou de segurança. Vamos acompanhar. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, fez uma apresentação da proposta de emenda à Constituição que vai tratar sobre a segurança pública. O ministro explicou que a ideia é que o governo federal exerça um papel de coordenação com o estabelecimento de diretrizes e padronização de documentos para que se tenha um grande banco de dados, assim como acontece com o SUS. O SUS hoje, o Sistema Único de Saúde, que tem uma hierarquia constitucional, é um exemplo para o mundo todo. E nós tivemos exatamente uma representação muito forte desse exemplo que nós demos para o mundo quando nós enfrentamos com muita galardia a COVID, essa pandemia que se abateu sobre o mundo todo e que o Brasil venceu, não digo com galhardia, mas venceu com muito denodo, muito esforço, com muito menos mortes e doentes do que esperávamos. Então nós imaginamos que a segurança pública, tal como a educação e a saúde, merecem ter um assento na Constituição. Portanto, esta é a síntese da proposta que nós estamos pensando, que nós vamos discutir publicamente. Para o governador, a proposta é bem-vinda, já que o tema é um dos principais desafios da atualidade. Casagrande afirmou que a proposta defendida pelo Ministério não interfere na atuação das forças de segurança estaduais e municipais. Ele avaliou essa proposta como uma integração muito positiva. Vocês estão vendo a importância do consórcio, a integração que nós temos entre nós governadores, com as nossas equipes. Nós somos governadores de partidos diferentes, de posições políticas diferentes. Mas é uma demoração clara de que a democracia exige essa convivência harmônica e produtiva, e que a convivência seja produtiva em termos da aplicação de políticas públicas. Então, para nós, é muito bom a gente poder estar aqui recebendo todos os governadores, suas equipes e todos vocês. Então, estamos à disposição, inteiramente à disposição de vocês. Mariana, acho que é a primeira. O COSUD é um consórcio público com personalidade jurídica de direito público formado pelos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Obrigado.